Fala pessoal, beleza? Aqui tá falando é o Pai do Game, vou tá trazendo mais um grande jogo aí, FIFA 3, dessa vez é online, hein galera? Vou tá desafiando um play agora aqui, ó, acabei de entrar e tá me esperando. Isso aí galera, tô na segunda partida aqui, ó, online. Peguei uma pessoa aqui que pegou um time que eu não conheço muito bem, estou com o Real Madrid dessa vez, time diferente. Espero que a configuração do controle me ajude, que tá invertida aqui, eu acho. Vamos lá. Cabe não. Uh, até ia mandar um canudo, né? Aí é do goleiro, né? Eita, não sei se os caras fazem um golo ali. Tem goleiro, rapaz, desci na A. O que teve vantagem e acertou, Thiago, o time continuou com a bola. Viu bem o companheiro? Prender a bola não vai mudar não, hein? Tem jogador dando opção no meio. Ô louco, esse pássaro a caixa. Ele tá mandado por cima. Recebeu ajuda pelo lado esquerdo. Todo mundo percebeu que ele ia fazer esse passe. Pedir lá. Sérgio. Subiu. 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 Mano, a gente vai fazer um vídeo, tipo, só a música e as minhas fotos vai passando. É, amanhã eu vejo pra você que agora eu tô gravando aqui, não dá. Tô gravando. Tô gravando. Que chance. Passe completamente errado. Opa. Falta aí, juizão. Chegou ajuda por ali, já pode soltar a bola. Mano, não tá trocando os carinha, mano. Nossa, errou, velho. Como que os caras conseguem errar esse gol? Eita, porra. Tô gravando uma sorte tremenda. Opa. O cara tá nervoso, olha que ele mandou a bola. Aê, tem que fim, mano. Tem que fim. Tá na hora, né? Tanto rebote que ele... Com certeza. Ó o tanto de rebote que eu dei. Ah, mereceu fazer esse gol, hein. Com certeza. Passe bem, interceptado pela defesa. Vila, esse aí é incansável em campo. Ah, aqui tem a zaga, mano. Aqui tem a zaga, né? Acho que tá direto acima. Aê, mais um. Quase que eu erra, né? A defesa não tá se encontrando e o outro time já percebeu isso, Thiago. O goleiro fez o que pôde no primeiro lance, mas no rebote, aí não tinha o que fazer. Passou de calcanhar, jogou bonito, entregou a bola pra defesa. Contra-ataque é caminho, ninguém pode prender a bola. Olha o gol pintando. Banda pro gol, gol aberto. Puta, é mais um. Ótima leitura de jogo da defesa. Aparece bem a defesa pra fazer o corte. Se a defesa dá espaço pra ele, já era, hein. Chance maravilhosa. Mas erraram o U, deitou de fora da área. Foi de carrinho mesmo, pode vir bola pra área. O cruzamento é bom. Cabeça na bola. Sai a bola, é escanteio. Cruzou, que perigo. Ninguém. Pessoal total, hein. Só dá o Real Madrid. Só dá eu. Chegada firme da marcação. Deslizou de carrinho. Que dira. Passe muito ruim. A bola se perdeu em arremesso lateral. Esse foi ruim mesmo, tá bom. Nossa, muito forte. Que dira. Que dira. Vou fazer mais gol lá. Cabe mais. Vou tomar, né. Pega na zaga. Marcelo. Dividiu a bola. Pegou em alguém. Pegou. Bola perdida pela linha lateral. Arremesso pro Real Madrid. Higuaín. O cara saiu. O Luciano, era pro seu. O Luciano, não era pro seu. O Luciano, não era pro seu lado. Ui. Ainda bem o cara saiu. Saiu, isso é bom, né, mano. O louco. Mateu pro longe. Defesa tranquila. Ah, isso eu não faz, não. Pega na zaga. O goleiro derrubou um ali. Aí fica. É isso aí. O cara desistiu. Ah, eu achei que eu tinha desistido. Começa o segundo tempo. Com o Real Madrid vantagem por aqui. Xabi Alonso. Se o contra-ataque for rápido, errei o gol. Olha a chance. Que gol. O louco, lá do meio da rua, velho. Não tá trocando essa porra, velho. Ele bateu seco no canto. O goleiro não chegaria nunca. Quando o goleiro viu, a bola já estava lá dentro. Uma finalização baixa no cantinho. Tentou um lançamento aí, né. Tentou o passo e errou. Que lindo, foi de calcanha. Sua, goleirão. O goleirão louco, velho. Arbeloa. Ozil. Disputa pela bola no corpo. A bola vai indo de pé em pé. Vai levando a bola para o ataque. A defesa antecipou a bola enviada. Veio de carrinho. Olha, o cara pulou, velho. Mandou dali mesmo. Debate no goleiro. Olha o louco, falta aí, né, velho. Que gol, a defesa. Nossa, achei que ia tomar agora. Não tinha ninguém, por que que eu toquei essa bola? Fiquei apertando. Passe perfeito. Bola com a defesa agora. E ele vai levando a bola para o ataque. Passe perfeito. Chave Alonso. Di Maria. Tia, azar, gente, qualquer jeito. Passe perfeito. Arremesso para o Real Madrid. Caralho, apertei errado. Saiu a bola. Retiro de meta. Saiu a bola. Retiro de meta. Di Maria. Tão quase que dá certo. Tentou um carrinho. O juiz pegou a falta por aqui. O juiz pegou a falta por aqui. E saiu o cartão amarelo. O juiz pegou o cartão amarelo. Ele é um craque do time de giro. Não quis nem saber, cara. A regra é igual pra todo mundo, Thiago. Ele precisa se acalmar um pouco. O juiz pegou. O juiz pegou. O juiz pegou o cartão amarelo. a nossa senhora igual é isso aí o lançamento perigoso e quando você vai o papel atirar aí não sei eu tive que dar vermelho né eu ia fazer isso a ver né que eu sou ruim para bater pênalti pela primeira vez ao vivo nossa senhora e treinar apenas né a chegada firme de carrinho iguaín o passo foi bom o corte feito o e aí a jogada vai pintando por tentativa de longe e aí eu achei que ia tomar o gol e aí o pior tá chegado em plantar o goleiro filha da época e aí da velha Aê! Chutei no meio da goleza, a gente tem que entrar no rebote, dois gols de rebote. O lançamento o cara deu lá também. Os caras estão chamando o Cristiano Ronaldo. Chega mais Tiger. Aí não, filho. Aí você não é muito doido fazer um gol daí. Tá muito louco fazer um gol dali. Muito forte. Um pouquinho mais fraco ainda. Pênalti. Olha o juizão. Viu bem o companheiro? Mais um pênalti, né? Deitou de fora da área. Kedira. Kedira. Aí deu a bola de graça.